Fala querido, vou te ensinar agora a fazer uma análise pré-live de qualquer jogo e operar estes jogos no live apenas com papel e caneta. Vamos lá, primeiro, defina a odd, aliás, veja a odd do time, aqui no caso, time da casa 2,30. Pega essa odd e transforme em probabilidade, como você faz isso? Você pega 100 e divide por 2,30, vai dar lá 43% e põe do lado, beleza? Depois, você vai ver a odd do visitante, no caso aqui, 3,4, defina a probabilidade que essa odd representa, que é 30%. E a mesma coisa com a odd do empate. Temos aqui um jogo, então, com odds altas, odds médias. Como você vai operar este jogo no live? É simples. Agora, com estes números aqui, com a porcentagem, você já sabe quem é o time que é favorito. Este time, óbvio, é favorito, tem 43% de chance de vencer. Isto significa que este, ele tem que apresentar durante o jogo, um jogo melhor, melhor quanto? Em média, 43% em relação ao empate, em relação ao adversário. Isso significa que, se por um acaso, você ver o adversário, que tem 30% de chance de vencer, jogando com um padrão, por exemplo, de 40%, com um padrão acima, isso significa que abre valor para você trabalhar em back ao adversário, ou lay ao time na casa. Se você ver o seu time, que tem um padrão esperado de 43%, jogando com um padrão de 30%, isto significa que você tem a oportunidade de operar, lay a ele. Se você ver esse seu time com uma odd de 2,30%, com um comportamento esperado de 43%, e ele está jogando com um comportamento de 55%, opa, você tem um padrão para operar em back. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, um cenário de super favorito. Odd definida 1,40%, probabilidade 71% do time vencer. Visitante, odd 6,8%, probabilidade ali de 15%. E empate, odds ali perto de 7%, probabilidade 14%. Ora, como é que se trabalha um jogo com super favorito? Tenha sempre em mente que as odds são definidas pelo mercado, pelas casas, e o mercado, as casas de apostas, eles são eficientes. Então acredite neles, é a primeira coisa que você tem que entender, tá bom? Bom, tendo esse ponto de partida, espera-se que esse time tenha um desempenho de 70%. Ou seja, 70% do jogo tem que ser controlado por ele. Então o seu trabalho é definir qual é o padrão de jogo esperado quando você tem 71% de chances de vencer. Então você analisa isso e fala, bom, como é que está o jogo? Esse time está apresentando este comportamento superior ou inferior? Aí ele está jogando, está massacrando o adversário. Massacre total. Ele está jogando com um padrão de 85. Opa, então eu vou operar back super favorito tranquilamente. Porque era para estar jogando com um padrão de 70, ele está jogando com um padrão de 85. Então eu opero back a ele. Se o adversário, que tem apenas 15% de chance de vencer esse jogo, começar a jogar bola a ponto de, em alguns momentos, igualar ou quase igualar o jogo. Bom, olha só, aqui eu tenho 71, aqui eu tenho 15. O comportamento dos times tem que ser muito diferente. Então se esta equipe começar a apresentar um futebol melhor e subir, por exemplo, de 15 para 35 e este cair de 70, por exemplo, para 50, isso significa que você pode trabalhar, por exemplo, no seu back em empate ou back a esta equipe, se ela tiver eficiência, ou lay a esta equipe. Porque esta, a porcentagem esperada de desempenho do time está diferente do que a casa determinou. Isso significa que terão correções. Ricardo tem muitos cálculos para serem feitos, tem muita coisa para entender que por trás tem, mas esta é a base para você fazer qualquer tipo de análise de forma simples. Ricardo, você tem algum ebook, alguma coisa, para que eu entenda um pouco mais sobre os cálculos de trade esportivo? Eu quero entender como fazer os cálculos, como que você transforma a odd em probabilidade. Se eu queria transformar a probabilidade em odd, quanto vale um tique? Por exemplo, se a odd cai de 2,30 para 2,29, como transformar a odd do back em odd de lay, odd do lay em odd de back, como fazer todos estes cálculos? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você, para que você baixe um ebook com todos os cálculos que você precisa saber de trade esportivo. Tá bom? E aí? Fez sentido para você? Valeu a pena ou não? Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, lindão. Vamos para cima. Bons jogos para você hoje.